6 horas e 50 minutos agora a prefeitura de Manaus está preparando uma série de competições esportivas para marcar aí os 350 anos da nossa capital na terça-feira um espaço para a prática de ciclismo foi inaugurado lá na compensa bairro da zona oeste um velódromo que a pista de competições do ciclismo e uma quadra de tênis serão construídos pela prefeitura de Manaus 2 milhões e 700 mil reais o velódromo e a quadra de tênis as obras foram anunciadas durante o evento viradão esportivo que vai contar com a corrida ciclística Manaus 24 horas bike race e a décima edição da corrida internacional cidade de Manaus de 5 quilômetros em comemoração ao aniversário de Manaus que completa 350 anos os campeões da décima corrida internacional cidade de Manaus nas categorias masculino e feminino ganharão passagens para participar da corrida de São Silvestre em São Paulo a corrida será dia 24 de outubro na Ponta Negra a largada será às 7 da manhã nos dias 26 e 27 será a vez da Manaus 24 horas bike racing com 150 ciclistas que vão pedalar 9 quilômetros o que nós pedimos em contrapartida é uma lata de leite ou uma fralda geriátrica ou infantil um pacote de fralda geriátrica ou infantil que vai ser dado ao Fundo Manaus Solidário as inscrições estão abertas pelo site sengel.manaus.am.gov.br quem for doador de sangue já pode pegar o kit na mini Vila Olímpica do Coroado a partir desta quarta-feira às 8 da manhã o complexo turístico da Ponta Negra recebe a exposição Manaus 350 é um acervo de obras de um artista que fala sobre a história da nossa cidade a exposição é uma verdadeira viagem ao passado são 73 obras que retratam o passado e o presente da cidade de Manaus o autor é o artista visual e historiador Ottoni Mesquita uma homenagem à memória da cidade e que ela não vai dar conta de todas as referências ela é uma parte, é um recorte feita a partir das imagens das imagens que foram utilizadas, que divulgaram Manaus por mais de um século quer dizer, Manaus tem 350 anos mas na verdade as imagens que nós utilizamos é a partir do século XIX a abertura da exposição foi na noite desta terça-feira bem perto da data do aniversário de Manaus mas começar, dar o start do aniversário de 350 anos da cidade que a gente ama com uma exposição como essa por um grande artista, historiador, curador, professor da UFAM recém-aposentado quer dizer, alguém que dá uma contribuição muito grande para a história para a cultura do nosso estado como o Ottoni Mesquita é o start perfeito para nós meditarmos muito sobre esses 350 anos de vida da nossa cidade eu estou feliz com o aceito do historiador Ottoni Mesquita talvez um dos maiores historiadores do Brasil que tem do acervo próprio dele imagens que ainda em preto e branco ele fez questão de trazer para os dias de hoje coloriu com textos históricos também que são muito fiéis a como é que foi essa evolução dessa capital por exemplo, a gente tem ali imagens do início ainda de como é que era o mercado da UFISBOA a exposição Manaus 350 ficará no complexo turístico da Praia da Ponta Negra por tempo indeterminado oportunidade para conhecer a história da capital amazonense é fantástico é a cultura para todos é a nossa cultura se não tiver isso, nós estamos perdidos porque nós temos uma história e ainda falando do aniversário de Manaus no terceiro episódio da nossa série de reportagens em homenagem aos 350 anos da nossa capital a Patrícia de Paula discute aí o jeito de morar do Manauense do passado os novos hábitos do presente e o que há de ser no futuro vamos ver? bem ao lado do museu no centro da cidade a Manaus do presente e da guarda verdadeiros tesouros do passado um deles é este aqui a rua Bernardo Ramos a rua Bernardo Ramos da mesma forma que a rua paralela é essa a rua Freire José dos Inocentes elas são testemunhos desta primeira urbanização de Manaus elas são o tecido o primeiro tecido organizado o tecido urbano organizado da cidade de Manaus a rua tem em torno de 200 metros o chão de pedras é original assim como essas casas com estilo colonial estamos dentro de uma das casas mais antigas aqui da rua Bernardo Ramos no centro da cidade essa casa foi construída por volta de 1820 1830 e aqui mostra a taipa que é uma mistura de bairro com madeira que era assim que eram construídas as paredes naquela época que já mostra uma parede já fechada mas totalmente desnivelada é uma parede que também é original ou seja, a história está presente durante todo esse tempo aqui nessa rua do centro da cidade essa parede com três janelas era a frente da casa de Constantino Nery governador do Amazonas de 1904 até 1908 que deu nome a uma das mais importantes avenidas da cidade no bairro do Educandos a cidade alta a Manaus da vazante de casas nas alturas expõe a arquitetura das palafitas e barragens para barcos atracarem durante a cheia e a vazante este cenário com palafitas onde tem antigas e novas gerações se contrasta com outro cenário prédios modernos que ganhou a verticalização na cidade de Manaus e agora faz parte da vida do povo amazonense muitos prédios surgiram ao longo do tempo dando ar de modernidade e mostrando que Manaus promete crescer muito mais Manaus ganhou essa verticalização pelo fato de não ter mais como ampliar horizontalmente então hoje em dia nós temos prédios ófice residencial então atende no mesmo condomínio escritórios, clínicas moradias, residências então essa modernidade esse é o futuro porque em outras cidades também já existe isso em Manaus antes eram somente prédios residenciais hoje em dia está essa mistura residencial e óbvio a Manaus de ontem a Manaus de hoje e o Manauara que onde quer que habite sempre procura uma forma de sorrir para a cidade sorriso e dos sonhos de quem quer crescer e viver novos tempos como é linda a nossa cidade desde já eu agradeço a sua companhia nessa quarta-feira e amanhã às seis em ponto eu te espero para juntos nós comemorarmos os 350 anos da nossa capital beijo para todo mundo e até lá e aí Legenda Adriana Zanotto